Fala, galera! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu sou o professor Tiago e hoje vamos para mais uma aula. Não esqueçam aí de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e também de ativar as suas notificações. Nosso tema de hoje, galera? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a formação do Estado moderno. Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo, sobre o mercantilismo. Vamos comentar também a sociedade estamental. Pessoal, qual o contexto nós estamos vivendo aqui que leva à ascensão do absolutismo, que leva à ascensão do mercantilismo? É o contexto aí de transição feudo-capitalista. Um momento da história onde nós teremos elementos feudais e elementos capitalistas coexistindo. Galerinha, essa fase da história é conhecida como Antigo Regime. E nós teremos aqui tanto elementos que tiveram origem lá no feudalismo, quanto elementos que são criados aqui pelo capitalismo comercial. E essa coexistência de modos de produção aqui, de elementos de modos de produção diferentes, vão até a ascensão da Revolução Industrial, quando o Antigo Regime é destruído aí e nós temos a consolidação de um Estado burguês e do capitalismo industrial. Muito bem, galera. Nessa fase da história, você tem a ascensão da burguesia, economicamente vai se consolidar ali de forma definitiva. Formação dos Estados Nacionais, que agora se transformam em Estados absolutistas, pelo menos a sua maioria, dá uma olhadinha aqui no mapa. Aqui a gente destaca, com exceção, o Sacro Império Romano Germânico, onde nós vamos ter ainda uma descentralização política por conta dos príncipes alemães, que tinham muito poder, e o imperador ali desse Sacro Império, que tem um poder bem fragmentado, bem mais frágil. Destacamos também que é a fase, gente, da expansão comercial e marítima, que legitima esse absolutismo, que incentiva a expansão comercial e, consequentemente, o mercantilismo. Destacamos também a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que serão também instrumentos políticos na formação desse absolutismo. Galera, outra coisa importante que a gente pode destacar nesse momento. Aqui nós temos a coexistência de uma nobreza em decadência com uma burguesia em ascensão. Bem, vamos analisar aqui alguns elementos importantes, então, dessa fase da formação desses estados modernos. Com relação ao absolutismo, gente, a origem do absolutismo a gente tem que buscar lá na crise do feudalismo. Com a crise do feudalismo, nós tivemos uma decadência da nobreza e do seu poder local. Lembra que esse nobre, pessoal, ele não perde o poder da noite para o dia, então nós vamos ter a coexistência aqui de uma burguesia que está em ascensão, porque o comércio passa a ser a principal atividade na Baixa Idade Média, e uma nobreza em decadência gradativamente. Então, aqui, esse nobre, pessoal, ele busca uma aliança com o rei para manter os seus privilégios. E o rei busca essa aliança com o nobre para poder ter acesso a essas regiões mais interioranas, provinciais, onde ele vai efetivando o seu poder político. Agora, a aliança desse rei com a burguesia, gente, ela visa garantir ali o aumento da arrecadação da burguesia e, obviamente, a centralização do rei. Vale lembrar que a crise de retração, que é composta ali pela Guerra dos Cem Anos, a peste negra e a fome, acabam ali agravando a situação de decadência da nobreza e promovendo uma ascensão aí do poder real, poder local em decadência, poder real em ascensão. Diante dessas enormes transformações, o rei, que antes só tinha o poder histórico, o poder local, ele passa a se equilibrar entre esses grupos antagônicos, se equilibrar entre uma nobreza decadente e uma burguesia em ascensão. Bem, a nobreza, incapaz de conter revoltas camponesas, busca o apoio do rei para garantir o quê? Cargos, pensões, manutenção do seu status social e também ali continuidade de controle da terra. Vale lembrar, gente, que esse apoio ao rei favorece a centralização política. O nobre vai ter que abrir mão do seu poder político para ter esse apoio do rei. A burguesia, galera, vai aceitar pagar impostos ao rei porque sabe que parte desses recursos serão revertidos num processo onde ela vai ganhar mais dinheiro ainda. Então nós estamos falando aqui de um processo de padronização de pesos, medidas, moedas, que favorece o lucro da burguesia. Estamos falando ali de uma situação onde o rei cria exércitos nacionais impõe ali a centralização para que ocorra essas padronizações. Com a redução de impostos, uma vez que você não tem mais essa divisão política, com essas padronizações o burguês vai ter muito mais lucro. Vale lembrar que esse Estado vai também investir em recursos ligados ao comércio porque quanto maior o desenvolvimento econômico da burguesia, maior a arrecadação do Estado. Essa é a lógica, inclusive, da expansão comercial e marítima, onde o Estado patrocina, coordena esse processo de expansão, a burguesia tem uma ascensão econômica ainda maior, só que nós teremos aí, obviamente, o pagamento de maiores impostos e o aumento da arrecadação do Estado, transformando o rei ali em alguém mais poderoso. Bem, esse rei, gente, não vai encontrar, então, limites para o seu poder. Não há constituições nesse contexto. Não há nenhum tipo de instituição que possa limitar o poder do rei. Nós teremos importantes filósofos que buscaram legitimar esse processo. Vamos comentar aqui sobre alguns deles. Nicolau Maquiavel, gente, esse florentino, esse italiano, né, que viveu nessa fase de descentralização da Itália, de inexistência da Itália, ele fala sobre a formação de um governo ideal. Ele fala sobre a sobrevivência do Estado, gente. E aqui ele fala... Ele é considerado o pai da ciência política. Por quê? O que ele fala? Ele fala sobre como se governar de fato. Para o Maquiavel, existia uma diferença entre como se dizia governar e como se governava de fato. Maquiavel é um dos primeiros aí pensadores que vai acabar com aquela busca de governo ideal e governante ideal. Para o Maquiavel, ele vai mostrar aqui que o Estado é uma luta, que é um conflito pelo poder. E que essa luta, esse conflito pelo poder, gente, nem sempre visa ali um idealismo. Ou que não há possibilidade desse idealismo. Então, a tese maquiavélica, pessoal, as teses do Maquiavel, são pautadas no empirismo. Então, ele vai estudar muito, por exemplo, o Império Romano, para chegar às suas conclusões ali e às suas determinações sobre o Estado. Uma das teorias mais importantes do Maquiavel é a chamada razão do Estado. Ele fala ali sobre um Estado eficaz, pessoal. Qual é a boa ação política para o Maquiavel? Aquela que vai atingir o seu objetivo não importa a forma. O Maquiavel, pessoal, ele acaba com aquela ideia de um bomocismo do governante. O governante, ele tem que entender os limites do uso da violência. E ele deve usar essa violência para proteger o Estado. O governante, ele pode cometer crimes. Ele pode ser um governante violento. Ele pode voltar atrás com a sua palavra. Então, ele tira a concepção, a ética moral, a ética e a moral cristã da jogada com relação ao governante. Então, em nome da defesa do Estado, o governante pode fazer o que for preciso. Lembrem-se da frase, os fins justificam os meios. Óbvio, o Maquiavel está falando sobre isso, gente, com relação ao Estado. Ele não está falando que você deve agir de forma a abandonar a ética, a moral. Ele não está falando ali, ó, vou colar no vestibular, vou fraudar o vestibular para entrar na universidade. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios se você é um governante, se você está em defesa do seu Estado. Com relação ao governante, ele fala ali também sobre as qualidades que esse governante deve ter. O governante deve usar ali a virtude e a fortuna. Virtude e sorte. Acaso. O governante deve saber a hora certa de agir. E mesmo num acaso inóspito, numa situação, num contexto ruim, ele deve ali ter as qualidades necessárias para ser um bom governante. E que virtudes são essas, gente? Não é o bom mocismo, claramente, né? O bom governante, gente, é aquele que pode ser, inclusive, cruel para chegar aos seus objetivos. Ok? Vamos ver um trechinho aqui do livro Príncipe. Olha o que o Maquiavel fala, gente. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, com muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassino e ao roubo. Esse trecho do Príncipe mostra bem ali a ideia de se usar os limites da violência. Tudo bem? Outro pensador importante é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pessoal, ele fala sobre garantir a sobrevivência do homem, da humanidade. Enquanto o Maquiavel fala sobre a garantia da sobrevivência do Estado, o Hobbes fala sobre a garantia da sobrevivência do homem. Segundo o Thomas Hobbes, pessoal, em nosso Estado natural, nós vivemos ali em guerra de todos contra todos. Olha essa frase do Hobbes que é imortal, né? Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer aqui, gente? O homem tem ali um sentimento de competição muito grande. E a desigualdade que nós temos leva ali ao despertar da cobiça, da ganância, da inveja. Não somos iguais. Alguns são mais inteligentes, outros são mais corajosos, outros são mais fortes. E a busca pelo perfeccionismo leva ao conflito do homem. É algo natural, segundo Thomas Hobbes, ok? Então nós estamos em estado de selvageria, de guerra de todos contra todos. Hobbes, ele fala, dê um objeto para duas pessoas e diga que só uma pessoa terá esse objeto. Automaticamente elas se transformam em quê? Em inimigos. E por que a sociedade sobrevive, gente? Por que que não ocorreu aí a destruição total do ser humano? Porque segundo Thomas Hobbes, nós temos um instinto principal, que é o instinto da sobrevivência, galera. E diante dessa situação, nós aceitamos um contrato social. O que que diz o contrato social aqui do Hobbes? Nós abrimos mão da liberdade em troca da sobrevivência. Gente, pra impor o contrato social, Hobbes diz em seu livro muito famoso, chamado Leviatã, que só um estado absolutista é possível colocar o contrato social, impor esse contrato social, ok? Mais de um governante com muito poder, nós vamos ter conflito entre eles e a incapacidade de imposição do contrato social. Tudo bem? Então eu abro mão da liberdade em troca da sobrevivência, segundo Thomas Hobbes. Muitos autores e críticos vão dizer que a tese contratualista do Hobbes simplesmente serve pra legitimar a desigualdade entre ricos e pobres. Um dos grandes críticos a essa tese foi o Jean-Jacques Rousseau, que também é contratualista, mas fala sobre a vontade da maioria. Bem, nós temos também um outro filósofo importante, que é o Jean-Jacques Rousseau, que fala sobre o direito divino dos reis, tira passagens das escrituras, da Bíblia, pra legitimar o poder do monarca, pra colocá-lo ali como um líder temporal, político e líder espiritual. Logo, se você for contra o rei, você está indo também contra o Estado. Bodin é outro filósofo que a gente pode citar aqui. O Bodin, pessoal, ele faz uma analogia entre Estado e Família. O Estado, pra ele, nada mais era do que uma célula familiar. E diante dessa concepção extremamente patriarcal, machista, né, de desigualdade de gênero, o homem tem o poder total dentro da família e não pode ser questionado. Logo, o rei absolutista seria esse homem, esse pai da família e de família, que não poderia ser contestado. Tudo bem? Galerinha, outro tema muito importante aqui desse Estado moderno é o mercantilismo. Gente, o mercantilismo é a doutrina econômica do antigo regime. É a doutrina econômica, então, do chamado capitalismo comercial. Qual o objetivo do mercantilismo? Quem criou essa doutrina, esse conjunto de regras? Quem criou esse conjunto de regras, galera, foi o próprio Estado. Estado que é absolutista. Então, qual é esse objetivo principal que você tem sempre que ficar ligadinho? O objetivo é fortalecer o Estado absolutista através da expansão do comércio e do aumento da arrecadação. Efeitos, pessoal, de fato, a arrecadação aumenta, de fato, você tem um fortalecimento do Estado. Mas a gente tem um efeito colateral. Qual é o efeito colateral, galera? O efeito colateral é a ascensão econômica da burguesia, que vai ficar tão poderosa, tão poderosa, que vai ter possibilidade de assumir o controle total, tanto do Estado quanto da própria sociedade. Bem, princípios básicos do mercantilismo que você tem sempre que ficar ligadinho. Então, metalismo, pessoal, crença aí na riqueza estática, crença de que a acumulação de metais preciosos vai levar ali ao enriquecimento, à prosperidade do Estado. Bem, essa tese é muito combatida pelos liberais e também pelos fisiocratas, que virão posteriormente. E a gente pode usar um exemplo aqui de como acumular esses metais preciosos não é sinônimo aí de riqueza e de desenvolvimento perpétuo. Pensa aqui comigo, gente. Portugal e Espanha são os principais reinos que conseguem colônias aqui na América, que tem a maior parte das colônias. A Espanha vai ter uma grande quantidade de prata ali na América Espanhola. Portugal vai ter uma grande quantidade de ouro aqui no Brasil, na América Portuguesa. Século XVIII e XIX, pessoal. Portugal e Espanha estão em decadência econômica. Inglaterra, França e Holanda, que não tiveram acesso a tantas terras e a tantos metais preciosos aqui na América, já ultrapassaram esses países, economicamente falando, e como potências políticas e continentais. Bem, outra crença importante. Balança comercial favorável. Devo exportar mais, devo importar menos. protecionismo econômico, não vou auxiliar ali um concorrente. Aqui é a tese da riqueza estática, tá, gente? Se um está enriquecendo, o outro está empobrecendo. Então, se um país concorrente, por exemplo, precisa de recursos de alimento, por exemplo, diante de uma crise climática, falta de alimentos por conta de comprometimento na plantação, não devo ajudar, pois é meu concorrente. Taxas alfandegárias. Vou cobrar taxas alfandegárias para proteger a minha economia. Aqui, gente, o Estado, ele é monopolista e intervencionista. Galerinha, o sistema colonial é perfeito, ele se encaixa ali como uma luva no mercantilismo. Por quê? Porque você vai ter aquela relação entre metrópole e colônia pautada no pacto colonial, relações de exclusividade sobre a colônia, no caso da metrópole, e um rígido comércio, onde metrópole fornece produto secundário, colônia produto primário, e você coloca todas as regras do mercantilismo em prática. Então, por exemplo, da onde eu vou arrancar recursos para acumular metais preciosos? Da minha colônia. Onde eu sempre vou ter a balança comercial? Na relação com a colônia. Onde eu posso criar ali uma série de regras protecionistas, indicar o que pode ou não ser produzido, e indicar quem pode ou não fazer a atividade econômica? Na colônia, pessoal. Tudo bem? Então, o mercantilismo se encaixa perfeitamente no sistema colonial. Tudo bem? Tranquilo? Galerinha, tipos de mercantilismo. Nós temos aqui o mercantilismo de diferentes formas, variando de estado para estado. Então, por exemplo, espanhóis e durante um tempo portugueses vão praticar o chamado bulionismo, ou ali, metalismo, quando você tem acesso direto aos metais preciosos. Isso para Portugal e para a Espanha, a gente acabou, dentre outras coisas, limitando o desenvolvimento da produção manufatureira nesses reinos, uma vez que eles já tinham acesso a esses metais preciosos, e comprometendo futuramente a produção ali, aliás, a economia desses dois reinos, uma vez que eles vão importar muitos produtos de outros reinos, como Inglaterra, França e Holanda. Nós temos o mercantilismo comercial, gente, onde a gente pode destacar aí a Inglaterra, que vai fortalecer a sua marinha, vai se transformar a partir do século XVII na maior potência naval do planeta e vai enriquecer com esse comércio de longas distâncias. E destacamos o mercantilismo industrial, principalmente o francês, que é o mercantilismo ali chamado de coubertismo. Jean-Baptiste Coubert, ministro da economia do rei Luís XIV, o famoso rei Sol, cria ali o mercantilismo industrial coubertista, onde você vai ter rígidas taxas alfandegárias para combater qualquer ali concorrência com a economia francesa e você vai produzir artigos de luxo para vender aí para esses reinos que têm muitos metais preciosos, como Portugal e Espanha. Tudo bem? Galerinha, a sociedade aqui permanece na sua estrutura igual a da Idade Média, estamental, porém, aqui você tem primeiro estado, clero, segundo estado e nobres, extremamente privilegiados, que exploram o terceiro estado. Você está vendo aqui essa charge, inclusive, de exploração do terceiro estado. O terceiro estado carregando os outros dois estados. E quem forma o terceiro estado, gente? burguesia, camadas urbanas e também camponeses, que na maioria dos reinos eram a maioria. O terceiro estado, gente, sofre, então, uma violenta exploração e óbvio que ele vai acabar se revoltando. Vale lembrar que esse terceiro estado, ele já segue uma divisão pautada no quê, galera? Pautada numa sociedade de classes, pautada na renda. Então, no topo, você tem a burguesia, pra depois aí você ter as outras camadas sociais. Tudo bem, galera? Esse é o estado moderno. É esse estado aí que vai influenciar e que vai promover a ocupação aqui da América. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.